e fala pessoal ó estamos aqui na saga tentando fazer a troca do coxinho tá lá embaixo ali ó embaixo da turbina lá embaixo do motor é nós identificamos que tá estourado tá como é que a gente tá fazendo para conseguir acessar ali então eu tirei aqui né a capa da lateral tirei o meu protetor de casa de diferencial e o carro tá suspenso aqui um macaco e um cavalete tá pelo amor de deus não faça esse trabalho é suspensa apenas pelo cavalete tá é é muito ruim o acesso então aqui tá o nosso coxinho né o que sobrou dele tô soltando aqui o parafuso de cima é uma chave 14 milímetros beleza primeiro vou vou soltar todos os parafusos saiu aqui ó primeira porca por que superior e eu volto a gravar uma tá aqui tá fácil uma tá aqui e a outra tá aqui debaixo desse monte de borracha vai ser mais difícil e aí pessoal essa peça nova e essa é o coxinho que tava no motor totalmente destruído beleza e trabalhando sem a capa que garante a estrutura dele então é isso aí pessoal só para mostrar para vocês aqui como é que eu fiz então carro tá no cavalete e aqui desse lado não é a maneira mais segura tá mas era só assim que eu consegui então tá apoiado aqui em um toco que segurando o cárter levanta muito tranquilo tá não tem segredo é vai ter que levantar bem mais mais aqui ainda para colocar o novo né porque ficou mais alto o antigo como tava rachado não precisou tirar a altura da rosca né e é isso então aqui o macaco original do carro beleza então vou levantar mais um pouco aqui e vou colocar novamente lá em cima colocar o coxinho novo baixar e colocar os parafusos aqui tá pessoal continuando a saga aqui da troca do coxinho eu tive que soltar o radiador tá que quando você vai levantando o motor ele a podia pega aqui tá aí para evitar algum incidente aqui uma quebra de podia alguma coisa tá eu soltei aqui o radiador para isso eu tive que soltar esse cara rapidinho tá dois parafuso aqui chave 12 parafuso 1008 que também dois parafuso 12 soltou o radiador sobe tá é e aí a gente consegue subir à vontade tá então o coxinho já entrou em posição o novo né tá ali ó então tem aqui uma a porca já coloquei tá segurando aí no lugar mas ainda tá muito distante que as furações né então que eu vou fazer agora vai ser descer um pouco chegar mais próximo aqui é um macaco suporte para tentar ver se eu consigo fazer chegar aí a furação beleza e aí pessoal tá quase pronto foi pauleira então qualquer segredo né como sempre nunca apertar nenhum dos três parafusos encaixa baixo um pouquinho passou o furo de cima encaixa os parafusos de baixo desce mais um pouquinho consegue travar os parafusos de baixo desce mais um pouquinho rosquei a porca em cima e agora tô na fase que eu vou soltar o peso e terminar de torque aos parafusos acabou o pessoal só para retomar aqui então é para fazer um um catadão aí do serviço é o seguinte o primeiro passo você leva o carro bota no cavalete tira macaco beleza deixa o cavalete lá porque aí você vai ter acesso mais fácil a caixa de roda tira as borrachas da caixa de roda se você tiver né igual meu tá ali tira o seu protetor de cárter para você poder acessar você vai precisar também soltar aqui o radiador com dois parafusos 12 e você vai ter que soltar para soltar o radiador direito vai ter que soltar o reservatório da direção hidráulica também são dois parafusos 14 então são dois com dois quatro parafusos aqui você consegue tirar beleza tirou a proteção aí você coloca pego o seu macaco você vai precisar calçar muito ele tá no meu caso aqui foram quatro é três vigas de cinco centímetros ou seja 15 centímetros de calço ele e pra ele não amassar o cárter né uma ripa em cima uma vigota de 10 por 10 por 5 ali 10 por 4 que entrou certinho no vão para não amassar o cárter antes de você levantar o motor com o macaco né você vai soltar os parafusos aqui são todos eles são chave 14 é esquerda direita e um superior tá ok então ali embaixo tá soltou esses três parafusos você vai lá no macaco que tá debaixo do cárter do carro e levanta a hora que você levantar vai sair com tranquilidade você tira ele tira o velho detonado e aí você vai ter que colocar o novo o novo ele é normalmente ele está mais alto do que o velho então você vai ter que levantar mais o motor você vai levantar até a hora que você você sozinho né foi o que eu fiz aqui você vai escutar o coxinho né metálico caindo para dentro né você deixa ele apoiado na posição hora que você levantar o motor ele vai entrar no bom aí você vai escutar o barulho e encaixa ele tem o parafuso superior você vai encaixar essa rosca vai descer um pouquinho você encaixou o coxinho colocou a rosca dele você vai desse vai lá no macaco tá embaixo do motor solta ele um pouquinho abaixo abaixo o motor vai dar uma sentada você volta você volta aqui onde tá o coxinho tá coloca os parafusos de baixo coloca um você vai conseguir colocar pelo menos um volta lá no macaco baixa mais um pouquinho volta aqui no coxinho e vai repetindo isso até você conseguir colocar os dois parafusos de baixo abaixo não coloca a porca superior ainda coloca só os dois parafusos de baixo desceu tudo depois que você conseguiu colocar os dois parafusos de baixo solta o macaco deixa ele descer coloca a porca superior fecha né dá o torque ali aperta nos três parafusos depois você dá a parte aperta nos três parafusos aí você consegue partir para a fase que eu tô agora eu já aprendi de novo radiador né o reservatório lá da direção hidráulica eu vou fechar aqui agora vou colocar as proteções nas minhas borrachas e vou descer o carro né mas primeiro né antes de tudo eu vou dar uma tela vou ligar o carro ver se tá tudo certo para ter certeza aí que ficou tudo bem que eu não esqueci nada beleza